O incêndio atingiu uma oficina mecânica no bairro Estela Reis, em Onápolis, no fim da manhã de terça-feira. Segundo os bombeiros, o incêndio começou quando funcionários da empresa, localizadas às margens da BR-101, ratearam fogo em pneus velhos. As chamas saíram de controle e provocaram rachaduras e fissuras em um muro, que teve a sua estrutura comprometida. A fumaça era vista de vários pontos da cidade e preocupou moradores. Ninguém ficou ferido. Os bombeiros conseguiram combater o incêndio, impedindo que o fogo atingisse o prédio e o galpão da oficina. Um ônibus que estava passando por manutenção teve que ser retirado do local às pressas.